Agradecer a presença também do João Brant, João Brant é um dos técnicos responsáveis dentro da SECOM, Secretaria de Comunicação do Ministério, representa o ministro Paulo Pimenta neste assunto do PL das Fake News, tem nos ajudado muito, fez aqui uma exposição técnica do que é o projeto de lei. E agradecer o deputado Orlando Silva, relator do projeto, que também está fazendo um belo trabalho de relatoria, ouvindo todos os partidos, deputados, para a gente tentar chegar o máximo possível num texto mais comum. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Dizer também que este é um assunto mundial, não é uma questão apenas brasileira, é um assunto mundial. Agora, a União Europeia, o Parlamento da União Europeia, normatizou isso na Europa, e vários países têm complementado aquilo que o Parlamento Europeu aprovou enquanto regulação, enquanto legislação. Então, Inglaterra, França, também fora da Europa, o Canadá tem uma regulamentação importante. Então, os países da Europa têm se debruçado sobre esse tema, porque também é um tema importante mundialmente, que é a questão da modernidade da internet e das redes sociais. Algo que é novo, relativamente novo, e que nós não temos regulamentação. Tudo que é novo aparece e precisa ser regulamentado. Eu lembro que eu era vereador em Belo Horizonte, e ainda nós não tínhamos lei orgânica, e não tínhamos também lei de desocupação de solo, não tinha os principais termos de legislação. Então, tudo era, de certa forma, proibido, mas as pessoas faziam. Vou citar exemplo, carrinho de cachorro-quente. Existia, mas era proibido, não podia ter carrinho de cachorro-quente. E as pessoas, para viver, vendiam cachorro-quente. Eu fui autor de uma lei que regulamentava ou regulava o cachorro-quente. Porque é certo que eles precisam do emprego, mas não pode vender cachorro-quente estragado. Tem que ter leis sanitárias. Então, regulou-se. Depois, isso foi, evidentemente, colocado em um conjunto de leis que regulamentam o conjunto desse funcionamento. Mas fiz a mesma coisa com banca de revista. Tudo tem que ser regulamentado. Tem que ter uma regulação. Porque, senão, o prejuízo pode ser o prejuízo coletivo e não apenas individual. Por isso que existem leis, regulações. Um queijo de Minas, tão gostoso, ele não pode ser vendido estragado. Então, existe uma regulação. Qual é, como é que isso se faz dentro da vigilância sanitária. Para quem vai vender o queijo, tem um determinado tempo para vender e assim por diante. Para ficar num assunto mais próximo ao nosso, eu diria um bar, que vai funcionar em zona residencial. Ele não pode colocar lá uma música alta depois de 22 horas, porque ele vai atrapalhar as residências. Então, não é um direito individual dele, da liberdade dele de expressão ou de divulgação de música, atrapalhar o conjunto daquele bairro. Então, isso tem regulamentação. Ora, por que não vai haver regulamentação do Facebook, do Twitter, ou que são redes sociais, ou de ferramentas de busca, como o Google, ou de serviço de mensagem, como o WhatsApp? Então, nós precisamos de regulamentar, regular, ter um conjunto de normas, porque não pode ser terra de ninguém. Se um bar, como eu citei, um carrinho de cachorro quente, um vendedor de queijo, um bar que toca música, tem regulamentação, por que que redes que envolvem bilhões e bilhões de dólares no Brasil, trilhões no mundo, não vai ter regulamentação e podem fazer o que quer? Isso não é razoável dentro do processo democrático, a não ser que a sociedade seja barbárie, cada um por si, e Deus não estará para todos, cada um por si e o inferno por todos, porque aí será a barbárie, cada um tem o direito de fazer o que quiser, independente do outro. Se eu quiser andar armado aqui, eu ando armado. Ora, não pode, porque se eu ficar nervoso, eu mato alguém e vou prejudicar a sociedade. Não pode ser assim, por isso existem normas. O que é proibido na vida real, tem que ser proibido na internet. Este é o padrão que nós estamos discutindo do projeto de lei. Então, a questão de regulamentação, olha, eu diria que 80% da Câmara de Deputados quer regular, regulamentar alguma coisa. O que vai ser, tem discussão, que é do processo democrático. Alguns acham, regula sim, assado, mas regular, eu vou dizer para vocês, uns 20% dos deputados é que não querem regulação. Dizem que a internet tem que ser livre para se fazer tudo. Mas é uma concepção de vida. Eu acho uma concepção antidemocrática de enxergar a sociedade. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto importante. O que é o projeto? Então, ele é regular as redes sociais, as ferramentas de busca e os serviços de mensagem. O fundamental para isso, primeiro ponto, é ter transparência e liberdade de expressão. Então, nós vamos ter um capítulo inteiro. Era importante que as pessoas lessem, porque se fala muito sem ler. Tem um capítulo inteiro sobre transparência. O que as redes sociais, o que essas chamadas plataformas têm que fazer do ponto de vista de mostrar transparência. Nisso, ela vai proteger aquele que é o consumidor, mas também o que é usuário da internet. Ele estará protegido. A internet não poderá, e as redes, retirar de lá conteúdos que ele coloque, como hoje, às vezes, algumas fazem. Não poderá controlar, através do algoritmo, aqueles que ele prefere que estejam muito na rede e outros que não estejam. Isto estará tendo que ter transparência. Então, o método utilizado precisa de ser público. Todo mundo tem que saber qual a transparência que é utilizada nessas redes. Isso é muito importante, porque aí sim garante a liberdade igual de todos e garante o conteúdo que as pessoas podem colocar. Então, a transparência e a liberdade de expressão são fundamentais e garantidos. Aliás, eu sou autor de uma lei aqui na Assembleia Legislativa, uma lei mineira hoje, eu fui autor, foi aprovado pelos deputados todos, que estabeleceu a Semana da Liberdade de Imprensa no Estado de Minas Gerais. A Alessandra, na época, lembra que nós discutimos com o sindicato. Foi exatamente porque nós fazíamos a discussão, porque havia em Minas uma limitação de liberdade de expressão muito grande durante o governo, especialmente a Aécio Neves, e a irmã dele, a Andréia Neves, recebeu até o apelido carinhoso da Goebbels, das alterosas na época. Então, nós fazíamos uma luta por liberdade de expressão. Então, é evidente que nós não vamos legislar para terminar com liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão está garantida para o usuário. Então, isso é importante, pessoal. Dizendo, em outras palavras, os usuários não responderão criminalmente, os usuários, por manifestarem suas opiniões nas redes sociais. Isso é um artigo que tem lá. Só existe penalização para quem usa ou financia o uso de robôs, contas automatizadas, para expor fake news. Esses serão penalizados. Ele usa robôs ou fake news para ferir a imagem de alguém com típicos criminais, mas ele não é usuário. Ele está querendo fazer e difamar pessoas ou cometer algum tipo de crime. Este, sim, será penalizado. Então, ou financia o uso de robôs para propagação de fatos inverídicos que podem comprometer, dentre outras coisas, o processo eleitoral ou casar dano à integridade física. Aí nós preocupamos, inclusive, dizer para a internet, para as redes sociais, que crimes são esses, os mais perigosos, e que têm trazido prejuízo à sociedade, e, por isso, o mundo inteiro quer regular. Porque o mundo inteiro quer regular não é à toa. É porque tem dado problemas. Nós vimos agora as escolas. Ora, as escolas, de repente, começaram, dentro da internet, a dizer que iam atacar as escolas, etc. E as redes sociais não retiravam aqueles conteúdos de quem ameaçava. Ela não pode fazer isso, porque isso vai levar pessoas a atacar a escola. Olha, tem que ser retirado. A internet tem que ser penalizada se ela não retira. E ela foi comunicada que aquilo existe. Então, este é um dos pontos que a gente coloca. Crimes contra criança e adolescente. Neste caso, tem um capítulo inteiro sobre criança e adolescente, porque é uma preocupação da sociedade. Não pode deixar... Você falou bem, Robson. Criança, eu tenho neta. A gente olha o que a neta está olhando. Mas esses meninos hoje estão muito espertos. Ela tem sete anos, ela pega aquela internet, ela vai vendo. Se você não tem o controle daquilo, você não tem, inclusive, nem segurança de permitir que ela utilize uma ferramenta que a gente quer que utilize, porque ela é útil para a sociedade, é algo moderno, dá conhecimento. Mas precisa ter segurança para isso. A gente precisa ter segurança. Por isso a regulação, neste caso, de crime de contra criança e adolescente. Um outro é crime de racismo e discriminação. Pelo amor de Deus, gente. O que tem de crime de racismo, que são oncológicos, isso tem que ser penalizado. Dizendo que é opinião. Dizendo que é opinião. Isso não é opinião. Isso não pode ofender. A Macaé é negra, a Denise é negra. Vê se alguém pode ofender uma mulher ou uma pessoa de cor negra, porque ele acha que isso... Olha, isso é crime. Então, se ele não pode fazer isso na vida real, ele não pode fazer na internet. Quem faz isso tem que ser punido. Então, nós colocamos isso para que as plataformas tenham conhecimento dos tipos que são aqueles mais aflitivos, aos quais ela tem que observar. Ela própria não tem que permitir, olha que nós não estamos falando nem de nós retirarmos, mas delas próprias ter autorregulação. Se elas não fizerem autorregulação, é que elas serão punidas depois com multas, etc. Se elas não se autorregularem. Então, não existe aqui nada de corte, de liberdade de expressão. Não é verdade, basta ler o projeto. Outro, crimes contra o Estado democrático de direita e crimes de terrorismo. Bem, esse dá polêmica no Congresso, porque tem gente que acha que incentivar atos, como o dia 8 de janeiro, é normal, pode ser feito, e que aqueles atos são normais. Aí tem polêmica com o setor da Câmara de Deputados, porque eles acham que o que ocorreu ali foi normal, não foi uma tentativa de golpe, foi uma mera quebradeira do Congresso Nacional que ocorreu ao acaso. Nós achamos que não, que isso tem muito a ver com as próprias internets, porque esta ferramenta de convocar o 8 de janeiro para a tomada do poder, chamado Festa da Selma, foi repetido diversas vezes, e de lá não foi retirado. Essas plataformas têm culpa no cartório do golpe, da tentativa de golpe. Então, aqueles que atentam por crime de terrorismo ou o Estado democrático de direito, também nós colocamos como algo a ser, evidentemente, fiscalizado. Crimes contra a saúde pública. Ora, não dá, pessoal, para sair receitando cloroquina e dizendo que vacina da AIDS, no meio da pandemia. Morreram 700 mil pessoas, e dizem os estudiosos que 400 mil morreram à toa, por causa de fake news na saúde pública. Então, não se pode, no meio de uma pandemia, vamos dizer, no meio de uma guerra, entre aspas, você incentivar as armas que estão matando as pessoas e dizer, olha, tome remédio tal que este cura. E aí as internets começaram a receitar a cloroquina e não retirar aquilo de lá e dizer, a vacina não, a vacina da AIDS. Tem que retirar isso de lá. Isso é crime contra a saúde pública. Então, é disso que nós estamos falando. Crimes de indução, instigação, auxílio de suicídio ou automutilação. A gente ainda não tinha nem visto os tais vídeos que o Fantástico mostrou, das crianças se automutilando naquele tal... Discorde, não é? Discorde. Discorde. Que, aliás, ele não estaria incluído na lei, porque a lei fala em até 10 milhões, e ele tem menos de 10 milhões. O Orlando Silva está incluindo uma emenda, eu discuti isso com ele, inclusive é pedido meu, para que nós baixemos para 2 milhões. Ou seja, qualquer rede terá também, pelo menos na parte de segurança, criança e adolescente desses crimes, as mesmas responsabilidades. Porque ali eram incentivos às crianças de automutilarem. Brincadeira, entre aspas, de crianças e uma chantageando a outra e a outra se automutilando. Crianças e meninas, adolescentes, cortando o seio com gilete. A Globo não mostrou a cena, mas a cena é terrível, não pode nem ser mostrada. Mas é isso que acontecia. Na internet, pessoal, não tem condições, isso tem que ser regulado. Bem, o outro. Violência de gênero, não é? Poxa, nós estamos no século XXI, tem feminicídio ampliando, mulheres sendo espancadas. Então, se você comete este crime na internet, alguém o faz, ele tem que retirar de lá. Se a internet não retira, a plataforma não retira, ela será multada. É isso que acontece. Bem, ah, mas e como é eles que vão dizer o que é isso? Bem, nós colocamos muito claramente os termos que serão. Agora, a pessoa, ela tem qualquer, se retirado qualquer conteúdo dela, a lei vai garantir, na parte de transparência, todo o procedimento que a internet vai ter que dizer por que ela tirou algum conteúdo seu e tem que te dar a resposta em tanto tempo. E, se ela estiver errada, ela também paga a multa. Então, ela não vai poder sair daí retirando o conteúdo da torta à direita. Então, existe um controle também para a expressão e a opinião pública. Então, eu acho que esse ponto é importante, porque muita gente diz coisas que não estão no projeto. O projeto não tem nada contra a religião, pelo contrário. Ele vai, vai, vai... A liberdade religiosa é constitucional. Então, pessoas possam, quiserem da religião, ou qualquer religião, os evangélicos, a Umbanda, a Igreja Católica, não tem problema. Qualquer fé pode ser processada. Não tem problema. Não pode cometer crime, mas aí não é religião ou não religião, não é cultura ou não cultura. Bem, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu acho relevante nisso aqui. Falei do contraditório, ampla defesa, devido processo, tudo isso está regulado, está na regulação. Eu acho que o que eu abordei aqui, o conjunto do que é a nossa proposta desse projeto de lei. O ódio, para falar um pouco do recurso e do dinheiro, porque o ódio acaba gerando lucro, por muitas vezes. E o ódio, mas ele gera também muita violência e gera autoritarismo. Então, essa regulação, ela tem também um combate a esse tipo de se tentar lucrar em cima de algo que pode dar dinheiro, mas que dá muito problema, que é o caso da violência, e nas escolas nós vimos isso, e do próprio autoritarismo. E o fake news, por vezes, mata. Isso não é só uma palavra de ordem. Nós vimos dois casos de espancamento até a morte. Agora, um recente, com esse negócio da moto. Mas já havia existido isso com uma senhora que chamava Fabiana, se eu não me engano, ou Luciana, Fabiana. Esse caso é mais antigo. Essa Fabiana, eles postaram na rede, que ela era sequestradora de mulheres, de crianças. E isso ficou postado na rede, na cidade dela. Várias vezes. Ela deu queixa na internet, na plataforma, para que fosse retirada, que isso era mentira contra ela. Isso não foi feito. Aquilo continuou. Ela foi apanhada na rua e espancada até a morte. A família dela pede até hoje para a plataforma, tentando que ela tenha indenização. Porque ela foi vítima, foi morta, por fake news que não retiraram da rede. Agora vimos esse da moto. E tem fake news que são inocentes, mas que a inocência da fake news não rebaixa os outros exemplos. Vocês lembram do ET Bilu? O ET Bilu, a rede Record chegou a acreditar que o ET Bilu existia e o Câmara foi lá entrevistar o ET Bilu. E o ET Bilu deu entrevista na Record dizendo que ele era o ET Bilu. Falou em... Aí mostra ele fazendo o ET Bilu. Isso é um fake news que foi uma brincadeira, porém a rede de televisão ficou meio desmoralizada. desmoralizada. E tem também a grávida de Taubaté, já ouviu falar, Leléco? A grávida de Taubaté, ela chegou com um barrigão desse tamanho, devia que ia ter sete filhos, ia ser sétipo, algo inédito. E a rede de televisão, ela ficou lá duas, três semanas. Lembra, Macaé? Enxoval. É do tempo da Macaé, hein, meu? E ela chegou depois, era uma bola, Bia, que ela estava na barriga com aquela bola. Então, é claro, fake news existe há muito mais tempo. Mas... A gente chamava de mentira. A gente chamava de mentira. Agora, isso tornou um fato tão grave que termina aqui no assunto nosso, que é a violência nas escolas. Isso se junta também a uma concepção que existe na sociedade daqueles que acham que escola é coisa ruim, ou que propagam que escola é uma ideologia que precisa ser exterminada, porque seria uma ideologia à esquerda, ou seria uma ideologia de comunismo, etc. E colocam na escola um percentual de desconfiança que levam a atividades ultra-radicais até de ataque à escola. É o que nós estamos vendo acontecer agora. Não acontece em maior número agora à toa. E não acontece à toa as suásticas que são desenhadas no ataque, porque isso tem a ver com a concepção autoritária de poder e de liberdade individual. Agora, é livre uma pessoa esfaquear uma criança? Isso é liberdade de expressão? Liberdade de opinião? Não é. Então, é isso que nós estamos querendo diferenciar. Para isso, tem que regular as internets. E eu acho um absurdo a Google, Twitter, Facebook, ficarem com toda essa onda no Brasil contra a regulação que está sendo feita na Europa com a participação deles. eles estão participando desse debate em outros países, contribuindo, inclusive, com medidas que eles acham corretas e outras não de regulação. E aqui, é simplesmente acham que a força do dinheiro e que a pressão no Congresso Nacional de lobby vai inibir que a gente aprove a regulação. Nós estamos fazendo um movimento muito grande para provar esse projeto. A gente pede à sociedade, porque tem pesquisa mostrando isso, que 85% da sociedade quer regular e quer uma internet mais segura. E que as plataformas não podem ser as donas da verdade, elas sim, autoritárias e de monopólio da informação. Não. Isso tem que ter controle, sim, da sociedade brasileira. Então, parabéns, Beatriz Queira, pela sua reunião no dia de hoje, que ela é muito importante para esse esclarecimento. Obrigado. Obrigado.